Só brinca comigo Me beija no rosto E aquele perfume Me deixa por ela morrer de ciúme Um dia eu perco de vez o juízo E beijo essa boca de um jeito atrevido Mordendo seu corpo, molho seu ouvido Um dia eu perco de vez o sentido Com todo carinho, tiro seu vestido Mergulho sem rumo Até o paraíso Me encontra na rua Me chama de amigo E finge que não sente o mesmo que eu sinto Me beija no rosto E aquele perfume Me deixa por ela morrer de ciúme Um dia eu perco de vez o juízo E beijo essa boca de um jeito atrevido Mordendo seu corpo, molho seu ouvido Um dia eu perco de vez o sentido Com todo carinho, tiro seu vestido Mergulho sem rumo Até o paraíso Até o paraíso Um dia eu perco de vez o juízo E beijo essa boca de um jeito atrevido Mordendo seu corpo, molho seu ouvido Um dia eu perco de vez o juízo Com todo carinho, tiro seu vestido Mergulho sem rumo Até o paraíso Até o paraíso Até o paraíso Até o paraíso